Nesse bloco vamos falar da linha Ecotank, esses produtos tão procurados pelos consumidores brasileiros que já é um sucesso garantido de vendas e um sucesso entre os consumidores. Para começar, vou ilustrar para vocês a diferença entre dois públicos que buscam impressoras jato de tinta. Normalmente, esses públicos definem a compra do produto por alguns detalhes importantes. No slide, podemos observar que os dois públicos diferentes buscam multifuncionais, buscam impressoras com qualidade, buscam equipamentos que ofereçam vários tipos de requisitos. Mas, a gente separa o público de duas formas. Existe um público, um consumidor, que busca um produto com um volume baixo de impressão, um produto com um preço mais atrativo, uma troca mais barata de cartucho, porque vai imprimir menos ou acredita que vai imprimir pouco. Ou seja, ele quer investir menos na compra do equipamento. E existe um outro público que busca um equipamento que imprima mais, que tem mais quantidade de tinta, que possa imprimir muitas, mas muitas folhas, com baixo custo. E esses usuários estão dispostos a investir um pouco mais na compra do equipamento. Para esse segundo perfil, especificamente, o produto que a Epson lançou é a Ecotank. Um produto que acompanha aquelas garrafinhas, garrafinhas com 70 ml de tinta, que proporcionam um número muito grande na hora de imprimir de folhas. Um rendimento muito alto, que agora a gente está melhorando ainda mais com os novos produtos. Então, eu vou falar de dois produtos que são lançamentos da linha Ecotank. A L375 e a multifuncional L575. Ok? Vamos lá. Nessa tela, podemos acompanhar os benefícios que são características padrão da linha Ecotank. O usuário que pode recarregar, ele mesmo, pega a garrafinha, despeja toda a tinta no equipamento. A garrafinha com alto volume de tinta, oferecendo um alto rendimento. Os novos produtos agora, inclusive, tem um rendimento de 4.500 páginas no preto, 7.500 páginas no colorido. Não existe nenhum tipo de equipamento que utiliza cartucho, equipamento jato de tinta, que vai oferecer tanta impressão. E isso é importante. Esse é o grande benefício que os nossos consumidores vão ter comprando a Ecotank. Um produto confiável com a marca Epson, com tinta original, com garantia, equipamento com garantia, um ano de garantia. Os novos produtos agora, você tem um ano ou até 30 mil páginas de impressão dentro da garantia. É muita confiança, é muita qualidade, tudo isso dentro de um equipamento com tecnologia Epson. Vamos focar nos dois equipamentos. Primeiro, a L375. É uma multifuncional com scanner, impressora, copiadora. Ela tem wireless? Sim, ela tem wireless. Ah, posso imprimir a partir do dispositivo móvel, do celular, do tablet? Pode. Você pode fazer isso dentro da tua rede doméstica, da tua rede empresarial. A Epson disponibiliza aplicativos que você pode baixar e colocar no seu celular. Aplicativos hoje compatíveis com a grande maioria dos celulares que operam com o sistema Android ou com o sistema da Apple. Então, não se preocupe. A Epson oferece impressão remota a partir dos dispositivos. A L375, ela acompanha dentro da caixa as quatro garrafinhas. Essas garrafinhas vêm com carga total de 70 ml cada. São 4.500 impressões em preto, 7.500 impressões em colorido. É muita impressão. O cliente compra esse tipo de produto e esquece praticamente quando ele vai trocar de tinta e fazer a próxima recarga. Se for um uso doméstico, principalmente, vai durar muito. Muito mesmo. É por isso que as garrafinhas da Epson vêm com garantia de dois anos para serem abertas e colocadas no equipamento. É muita tranquilidade. Equipamento muito bom, com impressora, com scanner, ou seja, o usuário que quer um equipamento mais completo, uma copiadora doméstica em casa. A L375 é a escolha perfeita. Ok? E agora vamos falar da L575. A L575 já é uma multifuncional um pouco mais completa. Ela tem fax e tem o recurso de rede cabeada Ethernet. Por que fax e rede Ethernet? Bem, os números comprovam que o fax ainda é uma ferramenta muito utilizada, principalmente em situações de confiança, ou seja, para não correr risco de nenhuma alteração nos documentos. Então, ainda se fala muito e se utiliza muito o fax, a L575 traz esse recurso. E o cabeamento de rede, aquele cabinho RJ45, também ainda é muito utilizado. Embora estejamos num mundo totalmente Wi-Fi, onde já é possível até imprimir a partir do celular, existe, sim, um grande parque instalado, onde o cabeamento é o principal recurso da rede. Por isso, a L575 traz esse recurso. Assim como a L375, vem com quatro garrafinhas, as garrafinhas com altíssimo rendimento, uma alta carga de tinta, para o usuário ficar tranquilo e poder usar o equipamento por muito mais tempo. Pessoal, resumindo, a linha Ecotank Epson, que é bem ampla, e a gente está vendo no slide que aborda toda a sua linha, hoje nós temos impressoras, impressoras que imprimem CD e DVD, impressoras para formato A3, todos esses equipamentos compõem a linha Ecotank Epson. É a melhor solução para os clientes que buscam tranquilidade na hora de imprimir. Eles vão imprimir muito, com baixo custo. Isso é muito importante, imprimir muito mais e pagar muito menos. Ok? Então fica a dica, Ecotank Epson, multifuncionais e impressoras com alto rendimento. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.